A polícia investiga a motivação e a autoria da morte de Alessandro Marinho, de 29 anos. O crime foi registrado na Serra dos Cupertinos, zona rural de Santa Rita de Minas. A vítima foi encontrada dentro do carro, já sem vida, com várias perfurações pelo corpo. O tenente Renato Silva, ele estava nessa ocorrência e vai contar detalhes aqui pra gente. Lá constatou que havia esse veículo parado às margens da via e um corpo de uma vítima já sem vida. E foi alpejado por vários disparos de arma de fogo. A PM constatou a veracidade das informações que foram noticiadas. E a respeito desses troncos, também foi informado pela pessoa que ligou pro 190, ela falou que haviam troncos que estavam interditando a via. Então, provavelmente, os autores colocaram esses troncos na via pra cercar a passagem da vítima e eles cometeriam o crime. Foram realizados levantamentos no local do fato, a perícia foi feita o isolamento, a perícia compareceu ao local, realizou os trabalhos de ofício, né? E lá recolheu sete estojos de munição calibre 1380 e dois cartuchos intactos. Também uma bucha de substância semelhante à maconha. E o celular da vítima foram apreendidos. E aí a polícia sempre conta com informação de um ou outro, né? Que tenha visto alguma coisa, né? Que tenha presenciado alguma coisa. Quem tiver informação, passar por 181 ou por 190, né? É.